Oi belas, ei belos, tudo bom com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vim responder mais 10 perguntas polêmicas que vocês me mandaram na caixinha da semana lá no Instagram, inclusive me segue lá. Então, antes de eu começar a responder vocês, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Não esquece de ativar o sininho. Confirmou. Aqui, pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, agora chega de blá 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 e bora lá. Mas antes, toca a vinheta. Bom, gente, então a primeira pergunta é da Clara Guedes. Beijos, sua linda. E ela perguntou assim, qual é a sua inspiração de make hoje? Te amo, manda beijos. Beijo, obrigada pelo carinho. Eu não sei se ela perguntou a quem eu me inspiro nas makes, mas a make de hoje, que eu coloquei essa caixinha lá no Instagram pra vocês mandarem as perguntas hoje, eu fiz essa make. Porque eu dublei a Rapunzel, né, do filme Enrolados. E eu acho que ficou bem legal, bem parecida. Próxima pergunta é da minha amiga. Beijo, amiga. E ela perguntou, Bela, já tem ideia de qual tema vai ser sua festa de 16? Eu não pretendo fazer festa de 16 anos, quero mais comemorar com a minha família mesmo. Só pra não deixar nada em branco. Assim, gente, talvez eu possa sair, viajar, enfim, não sei. Mas sei que festa não vai rolar esse ano. É a segunda pergunta da minha amiga. E ela perguntou qual o meu lugar favorito. Bom, gente, um dos meus lugares favoritos é lá no Rancho Trilha do Sol, que tá aqui o Sagradez, onde eu faço a minha aula de educação. Lá eu largo o seu lar, vou montar cavalo. Tenho contato com a natureza, então lá é um dos meus lugares favoritos. O segundo lugar que eu acho que é um dos meus lugares favoritos também é lá, Garofaba, Santa Catarina. Amo aquele cantinho de paz. Inclusive, tô com saudade. Terceira pergunta da minha amiga, que ela é uma super fã. Adoro ela. E assim, gente, ela caprichou nas perguntas, então ela vai aparecer três vezes nesse vídeo. Ela perguntou assim, Bela, me indica um corretivo que você usa muito pra já, gente. Eu uso muito como corretivo e base também. A base corretiva da Mari Maria Makeup. A cor que eu uso é Beige Claro 1. Eu amo essa base. E uso como corretivo também. Próxima pergunta é da Caio Manoel. E ela perguntou, Bela, você tá pensando em criar uma marca de produto? Não posso dar um spoiler, mas se Deus quiser, esse ano sai a minha marca de produtinhos pra vocês. Eu já falei demais. Beijo, sua linda. Bora lá pra próxima pergunta. Mundo da Bela que sempre interage comigo. Beijo, sua linda. Qual é a coisa mais difícil de fazer na sua maquiagem? E a mais... E... Qual a mais fácil, hein? Então, acho que as duas coisas mais complicadas de se aprender a fazer e fazer também, porque às vezes eu erro bastante, é a sobrancelha e a boca. Acho que as duas coisas que tem que ter um pouquinho mais de cuidado pra fazer. E a coisa mais fácil, eu acho que pra fazer é o quê? Passar rímel, né, gente? Fazer a região dos olhos. Acho que é a coisa mais fácil. A Supergirl perguntou qual é a maior burrice que você já fez na sua vida. Então, assim, gente, uma recente que eu me lembro, porque eu já fiz várias pontinhas aqui, foi apagar todos os vídeos que eu gravei naquele... num dia, sabe? E apagar o que eu editei ainda. Então, assim, não tinha como editar de novo, porque eu apaguei os vídeos que eu gravei e apaguei o vídeo editado. Então, assim, eu joguei um vídeo fora. Já fiz isso. E aí, pela pergunta, bora lá pra próxima. Ana Bia, como eu posso fazer uma base que é muito pigmentada parecer discreta? Por favor. Beijo, sua linda. E assim... Aplicar em pontos estratégicos. Não aplicar em todo o rosto, se tu quer que pareça mais discreto. Tipo, aquela vez que a gente faz, só pra não sair de cara lavada, né? A gente aplica em pontos estratégicos, tipo, abaixo dos olhos, um pouquinho no queixo, um pouquinho na testa. Eu faço assim quando eu quero parecer mais discreta, sabe? Usando base. Usa essa dica e depois me conta aqui nos comentários se deu certo. Beijo, sua linda. Próxima pergunta é da Gi. E ela perguntou de onde veio o nome da Cindy, da sua Golden. Muito fofa ela. Beijo, Gi. E assim, gente, não faço a mínima ideia. Eu acho que foi minha mãe... Ô, mãe! Vem aqui. Fala alto, tá? Da onde que saiu o nome da Cindy? A gente trocou em verde. Semel ficou Cindy. Quer que teve a ideia? Só que eu achei o nome bonito. É, foi minha mãe, viu? Fala certo. Ia ser Mel. Por minha ideia. Mas daí virou Cindy. Ela veio achando que tinha conhecido alguma coisa. Próxima pergunta é da Laurinha. E ela perguntou... Você prefere dar de manhã ou de tarde? Sou sua fã. Responde a minha, por favor. Beijo, Laurinha. Então, prefiro mil vezes mais, nunca mais. Já estudei muitos anos de tarde. Acho que até lá o quinto ano, por aí. Acho que no sexto eu fui começar a estudar de manhã. E de manhã é melhor toda a vida, gente. Aproveita muito mais o dia. A gente consegue fazer muito mais coisa. E eu acho que a gente fica bem menos cansada, sabe? Porque daí, tipo, perde a tarde inteira estudando. Então, eu prefiro toda a vida estudar de manhã. Bora lá pra próxima pergunta. Infelizmente, não tem mais perguntas. A gente já selecionei e já respondi as 10 melhores perguntas da semana. Mas não fiquem tristes, porque eu não vou parar de gravar esse tipo de vídeo pra vocês. Se tu gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar teu like, se inscrever aqui embaixo e me seguir lá no Instagram. Porque toda semana eu posto um dia a caixinha, tá? Pra vocês mandarem as perguntas e eu vir responder aqui pra vocês. Um beijo, Isabela, e até o próximo vídeo!